Olá, boa noite, 18 horas 32 minutos, a gente está começando o Consumidor em Pauta. Estamos de volta, ficamos um tempinho fora aí, mas por questões que a gente, por necessidade, a gente está de volta aqui agora, entrando e começando o nosso Consumidor em Pauta para ficar aqui todas as semanas, todos os dias depois, de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. A gente entra depois do radar e fica até as 7 horas da noite aqui, tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Sempre tem alguém que responde as perguntas, os questionamentos de vocês, esclarece todas as dúvidas dos nossos telespectadores. E vocês podem mandar perguntas através desses endereços que estão aí. O nosso telefone, que é o 32 30 15 30, está à disposição de vocês. Também o nosso e-mail, o e-mail do programa, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br. Podem usar o nosso WhatsApp, que é 98451 6352, ou então podem mandar perguntas pela nossa página no Facebook. Não tem como vocês não perguntarem, né? Perguntem. Aliás, perguntas são muitas, chega um grande número e a gente tenta atender da maneira possível. Sempre que a gente não consegue responder todas as perguntas, a gente deixa para o próximo programa. Tá bom? Mas perguntem, não fiquem parados aí sem perguntar. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui no programa, mais uma vez, esse que é um dos fundadores desse espaço, doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado, filho. Tudo bem, ótimo. Passamos uma semana, duas semanas, quase muita turbulência. Mas que bom que o povo teve um bom senso e foi e voltou à normalidade. Doutor Santini também está de cor de rosa. O rosa sempre fica bonito, né? Antigamente o homem não usava a rosa, né? Aliás, eu digo, gaúcho usar essa cor, tem que ter um pouquinho de coragem. É, tem que ter, claro. Não, mas eu acho que é o bom gosto, independente da cor. Hoje a gente não discrimina. E ainda bem que ao nosso lado tem uma grande esposa, né? Tanto a Ana quanto a Creuza, cuida do nosso guarda-roupa também. É verdade. Lembro que a primeira vez que eu usei uma gravata cor de rosa, eu estava em passo fundo, fizemos uma cobertura aqui para a TVE, e falaram da minha gravata, eu digo, olha, o cara no Rio Grande do Sul, para usar a gravata rosa, tem que ser macho. Tem que ser macho. Senão não usa. Mas então tá. Doutor Santini, vamos lá. Vamos para as perguntas, que são muitas, e nós vamos já, já começar a fazê-las e apresentá-las. A primeira vem do Gildo de Viamão. E ele diz o seguinte, minha mãe é cliente de uma operadora de cartão de crédito há mais de 10 anos. Sempre pagamos a fatura em dia no valor total. Pois certo dia ligaram para minha mãe oferecendo um parcelamento das compras. Como ela entendeu errado, aceitou. Aí ligamos para cancelar. A operadora disse que não podia mais. Daí fomos no Procon e lá conseguiram o cancelamento. Só que agora eles vão mandar a fatura com todas as compras parceladas, que passam de 6 mil reais. E eu quero saber, o Gildo quer saber se isso está certo, doutor Santini. Não, Gildo, antes de responder a tua pergunta, não sei se o Gildo devolvou ou não, mas eu vou mandar um abraço para o Gustavo, para o Bernardo, para o Fedeico e para o Pedro, que estão assistindo ao programa, que são os netos. São os netos. Mas, Gildo, olha, o Gildo tem, aliás, eu vou destacar, esse comportamento do Gildo de usar o cartão, que é um grande instrumento para a relação de consumo, para a compra, para a segurança, etc., ele só é bom quando a gente paga a vista. Ou paga em parcela quando não está embutido nas parcelas o juro. E, no caso específico, a mãe do Gildo entendeu errado e fez parcelada uma compra no valor em torno de 6 mil reais em seis vezes. Deve destacar que as administradoras incentivam, querem que o consumidor paga parceladamente. É onde eles ganham mais e é o errado, o consumidor consciente só paga a vista. Então, ele foi no Procon, o Procon já informou que ele tem o direito de optar o pagamento, mas eu acho que, Gildo, a fatura vai vir com valor integral. Tu vai lá no banco, tem prazo, paga o valor integral. E depois questiona, porque tu tem já uma prova do Procon e tu tem uma prova que houve um comunicado à administradora, aliás, esse comunicado com a administradora, sempre com 0800, a gente não conhece endereço fixo. Então, é o seguinte, eu acredito, Gildo, a fatura, ela vai vir integral, na condição de pagamento integral ou em seis vezes. Tu já tem a condição do Procon, vai lá, paga a vista e manda eles cobrar o juro depois. Aí você entra com uma ação no Poder Judiciário. E pode dizer... Eles vão mandar a fatura e se não chegar no prazo, entra em contato, entra no site e tira uma segunda via da fatura. Vai lá e paga o que está na fatura e acabou, já está aqui, não devo nada, não quero juros, não quero nada. A dona Maria mora na cidade de São Leopoldo, ela disse que teve uma conta salário no Banco do Brasil. Aí a empresa passou para outro banco. Já faz mais de dez anos e eu não sabia que tinha que encerrar a conta do Banco do Brasil. Passados alguns anos, essas contas não encerradas foram vendidas para uma financeira. Meu nome foi colocado no SPC. Acontece que antes deles sugerem meu nome, fiz crediar em algumas lojas e no Banco do Brasil. Não estou inadimplente. O que posso fazer? Bom, dona Maria, primeiro, conta salário, quem abre é o empregador e não tem custo para o consumidor. É a única conta que hoje a gente não paga nada para manter em qualquer instituição financeira. Se teve um sucessor desse banco, vendeu sua conta, pode ter ocorrido isso e a senhora não foi comunicada. Bom, e a senhora verificou que no Banco do Brasil e em todos os lados, a senhora não está devendo absolutamente nada, porque uma conta salário não tem débito por manutenção de conta. E se tem uma empresa insistindo, dizendo que a senhora tem um passivo aí de saldo, manda pedir isso por escrito, não aceita. Primeiro, manda por escrito, dá o endereço, nada mais do que isso, e diz que é um procedimento seu de não tomar nenhuma decisão que não for comunicado formalmente. Pronto, ela não está com o nome dela no Serasa, não está no SPC, eu, em tese, dormiria muito tranquilo. Agora, o que tem de financeira que compra dívida de banco depois de anos... E não se descarta também que pode ser golpe, né? Claro, também pode ser golpe. Então, é o seguinte, manda a financeira comunicar formalmente, ou por e-mail, ou por carta, normalmente por e-mail, e depois faça uma consulta, se essa financeira no PROCON, ou no próprio Ministério da Justiça, na Delegacia do Consumidor, se não é um golpe, ou é uma financeira que está instalada, e tem lá a comprovação que ela é sucessora das contas. Mas ela comprovou que não está no Serasa, o banco diz que não tem nenhum saldo devedor. Eu ficaria, dona Maria, muito tranquilo aí, mas faria esse procedimento. Um dia, uma financeira me ligou me cobrando uma conta que eu tinha absoluta certeza que não era minha. Aí eles me cobraram, me cobraram, me cobraram, não sei o quê, vão fazer um acerto e troço, eu vou lhe mandar uma proposta. Não, essa conta não é minha, não vou pagar. Aí eles continuaram, aí outro dia ligaram de novo, aí eu passei a não atender, mas daqui a pouco eles ligaram e eu atendi. Aí eles me mandaram um aviso pelo WhatsApp ali, o senhor tem 48 horas para saldar a dívida, caso contém, nós teremos com ação judicial. Não dei bola, né? Passado duas semanas, o senhor tem 48 horas para entrar com o pagamento da dívida, caso contém, nós teremos com ação judicial. Na terceira vez que eles mandaram isso, eu digo assim, então vocês fazem o seguinte, vocês entram em com ação judicial. Isso, eu vou processar vocês. Entrem com ação judicial que eu vou processar vocês. Nunca mais me incomodar. Pronto. Aliás, quem tem e-mail, tem que cuidar que seguidamente vem cobrança por e-mail, inclusive com pedido de compra, nota fiscal, etc. Nem abre, por gentileza. Não abre porque você sabe se comprou ou não. Então, é golpe. A dona Eliane, ela não diz onde é, então a gente vai ler a pergunta dela, porque ela teve a gentileza de nos mandar. Fiquei desempregado e não tive como pagar as minhas contas. Fui para o SPC e Serasa, consegui um trabalho e resolvi limpar meu nome. Fui até o SPC e chegando lá só tinha uma dívida com uma empresa de telefonia. Fui lá e paguei a dívida. Fui no Serasa e não constava nada no meu nome. Então, eu estava numa loja e a moça me ofereceu um cartão. Tentei fazer, mas ela disse que tinha um problema no meu CPF. Se paguei a única conta que tinha, por que tenho problema no CPF? O que devo fazer? Onde devo ir para resolver o problema? Porque fui em outra loja comprar um eletrodoméstico e também não consegui. Tá, dona Eliane, ela comprovou que não tem mais nenhum passivo de dívida, tanto é que nem no Serasa nem no SPC está o nome dela negativado. Então, primeiro, tranquilidade. Eu faria o seguinte, voltaria na loja que negou, porque tem uma prática entre lojistas, etc., que tem um cadastro deles. E aí tem um score lá, uma pontuação. Então, eles vão dizer se o Santini, o Machado, a dona Eliane lá, ela é boa pagadora ou não. E aí eles negam ou concedem um cartão ou um financiamento pelos critérios deles que a gente não conhece. Então, dona Eliane, faz o seguinte, mesmo que tenha em duas lojas, pede para eles fornecerem o motivo e a justificativa que o CPF dela não permite ter o cartão ou comprar em financiamento. Então, eles vão negar. Então, troca. Troca, vai para outra loja, não tem só essa. Ela tem certeza que não tem nenhum débito. Então, é lamentavelmente uma prática que a gente não tem controle. E o Poder Judiciário condena esse tipo de coisa, mas você tem que ter uma prova real. Talvez uma prova com uma pessoa, etc., porque por escrito, dificilmente eles vão informar. Mas é um uso e costume que se pratica na relação de consumo, que a gente condena. É impressionante. O Otacílio também não manda a cidade onde ele mora, mas ele manda a seguinte pergunta. Compramos uma caixa de som no ano passado e ela estragou. Aí, levamos para arrumar, já que estava na garantia. Consertaram, ela estragou de novo. Então, pedimos para trocar a caixa e eles não quiseram. E o Otacílio quer saber se pode exigir uma caixa de som nova. Seu Otacílio, é importante saber o seguinte. O senhor, provavelmente, a primeira, o conserto foi feito dentro da garantia. Dentro da garantia. É, 90 dias. O senhor deve ter uma ordem de serviço desse primeiro conserto. Esse conserto, a partir de solucionado o problema, tem mais 90 dias. Seu problema é o mesmo. Bom, então, levou na segunda credenciada, aí assistência até credenciada, o senhor só tem esse direito se o senhor somar os dois períodos que a caixa de som ficou na oficina credenciada para superar o defeito. Isso através da ordem de serviço. Agora, se o segundo problema é decorrente do primeiro que foi solucionado e não vencer os 90 dias, tu tem direito, né? Não de trocar. A primeira opção sempre é superação através da assistência técnica. Agora, se passou esses prazos aí, ou não tem os 30 dias ainda, que é o tempo máximo que uma oficina, uma assistência técnica pode ficar, seja por um período ou dois, você teria uma única solução, ligar para o fabricante. Tentar conversar com eles e verificar que pode ser um vício, um defeito do produto e eu, o fabricante, trocar. Agora, o logista, ele vai seguir exatamente o que o código determina. Assistência técnica, deu problema de novo assistência técnica, aí sim, se não superar em 30 dias, ele tem direito à troca. Caso contrário, não. O senhor Reinaldo mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que mandou consertar a válvula hidra do banheiro. A válvula hidra é aquela que descarrega o vaso sanitário, né? Mas confesso que não perdi o orçamento. O bombeiro me apresentou uma nota fiscal com preço do material e custo de mão de obra, só que o que ele está cobrando é muito caro, principalmente considerando que o serviço durou menos de uma hora. Existe algo que eu possa fazer? Bom, eu não vou condenar o seu Reinaldo por não ter negociado os valores antes, mas isso é o princípio da boa-fé, que eu faço, o Machado faz, confia. Todo mundo faz. Confia, mas não é recomendável. A próxima vez, negocia mão de obra, peça, etc. Bom, o cara fez, ele está cobrando um preço abusivo. Eu recomendaria ao seu Reinaldo, aqui de Porto Alegre, fazer o seguinte, peça um orçamento, no mínimo, para um outro cara para verificar quanto é de abusivo o preço da mão de obra desse profissional autônomo. E aí ele questiona, negocia. Na pior hipótese, eu faria o seguinte, se é abusivo e é extremamente, a diferença é significativa, manda o cara tirar as peças e questionar judicialmente. E aí ele manda fazer por uma segunda pessoa através de um orçamento prévio. O conselho que o doutor Santini dá sempre aqui, ele, o doutor Bonato, que trata nos assuntos do consumidor aqui, é de que a gente sempre peça um, dois, três orçamentos. É, isso é bom. E eu estava contando para ele hoje, eu estive fazendo orçamento de umas portas de alumínio que fizemos fazer lá para a praia, e deu uma diferença de uma loja para outra de 30%, o mesmo produto. É. Aí é complicado. É complicado. A dona Catarina mora na cidade de Esteio. No mês de março, comprei um edredom, como é bom edredom no mês de março, friozinho, né? Que acabei usando somente agora, quando esfriou bastante. Acontece que o mesmo começou a soltar a costura, tornando seu uso quase inviável. Fui até a loja, falei com a vendedora, mas ela disse que não poderia fazer nada, pois o edredom, além de ter saído da loja sem defeito, foi usado. Só que terei que, será que terei que arcar com prejuízo? Dona Catarina de Esteio, aí um abraço também para o meu irmão lá, o Armando. Olha, a dona Catarina faz uma coisa importante, ela compra o produto antes dele aumentar. Porque cobertor e coisa, é, isso é importante. Agora ela comprou em março e nós estamos agora em junho. Esse produto é um bem durável, ele tem 90 dias, hoje é dia 4. Então ele está dentro da garantia legal. E se não tiver a garantia contratual, que aí no manual lá ou no certificado, porque a garantia contratual é dada pelo fabricante, que pode ter um ano de garantia. Aí na realidade ela tem um ano mais três meses da garantia legal. Então, dona Catarina, vai no dono da loja, diz que ele está dentro da garantia, 90 dias. Ele só foi identificado o defeito, o vício no momento que usou, agora. Então ele tem a obrigação de trocar. A senhora também pode comunicar ao fabricante, porque deve ter lá a etiqueta, e aí a senhora está fazendo até uma gentileza para o fabricante que esse produto não apresentou um defeito em menos de 90 dias. E se ele não quiser aceitar, ele não sei se tem PROCON, mas a Sapucaia tem. Tem que denunciar daí no PROCON do Estado em Porto Alegre. Denuncia o lojista e diz que vai denunciar, mas nessa conversa eu acredito que o lojista troca. Porque o edredão hoje vai ser 150 reais, talvez. Então não tem o porquê. E o lojista vai fazer o seguinte, vai trocar com o fabricante. O lojista jamais vai sair perdendo, né, doutor Sandrinho? Porque ele pega aquele edredão que está descosturado, leva lá na fábrica, a fábrica vai dar um outro para ele. E está preservando o nome dele e do fabricante, isso que é o importante. Doutor Sandrinho, não sei se isso aqui é uma relação de consumo, mas em todo caso, a pergunta vem de São Leopoldo, a dona Rejane. Ela disse que estamos na metade do ano escolar, mas meu filho reclama que ele e seus colegas estão com desempenho fraco em história, pois o professor não tem capacidade para ministrar a matéria. Já o professor de matemática é melhor, mas discrimina os alunos que aprendem devagar. A pergunta da dona Rejane é a seguinte, a escola pode permitir que exista esta inconsistência da conduta de seus professores? Olha, dona Rejane de São Leopoldo, primeiro é uma relação de consumo. Uma escola é ensino, mesmo pago público, é uma relação de consumo. Primeiro tem que saber se a escola conhece essa situação. Então ela tem que, deveria levar numa reunião, pegar um abaixo-assinado ou sem abaixo-assinado, numa reunião de pais e mestres, que cada escola é obrigado a ter, levar esse problema, porque é sério. Uma, porque a professora é fraca e se ela está pagando, ela tem todo o direito, mesmo não pagando, mesmo que seja pública, ela tem o direito de exigir professores em nível adequado, na competência e no trato com crianças e alunos respeitosos. E o outro, por discriminar, e aí permite até uma ação de dano moral. Então é o seguinte, a escola tem que saber primeiro, então leva a diretora, se tiver mais pais vai numa comissão e depois leva para dentro do círculo de pais e mestres e pede a substituição. Ah, não deu nada? Aí pode informar para a escola, nós vamos levar esse caso ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Tá certo. Quem não pode ser prejudicado é o aluno, né? De jeito nenhum, e muito menos discriminado. E outro, o rendimento do aluno são diferentes, um é rápido, o outro é... Um aprende com facilidade, o outro tem um pouco mais de dificuldade para aprender, mas acaba aprendendo... Aliás, é uma das missões mais nobres que a gente tem é educar, ensinar, etc. Então o professor tem que estar preparado para uma missão dessa natureza. O senhor Regis mora na cidade de Canoas. Recentemente vendi meu carro através de um anúncio de jornal. O comprador diz que a embreagem está com defeito e está ameaçando ajuizar uma ação contra mim. O carro nunca apresentou problemas quando estava comigo. Mesmo assim ele poderá ajuizar a ação? Ele vendeu o carro através de um anúncio, né? É, a gente não sabe aqui se é uma relação de consumo. Se é uma pessoa física e o Regis também é uma pessoa física, aí não é relação de consumo, mas não tem problema nenhum. Ele poderá, o cara, se é procedente ao sistema de embreagem, pede ao comprador que ele apresente um laudo de uma oficina que tenha credibilidade, etc. E tenta superar, mas não tendo superação nessa conversa, nessa condução, qualquer uma das partes pode questionar judicialmente. Mesmo que não seja relação de consumo, não tem problema nenhum. Mas em princípio, a embreagem tem uma vida útil, né? E pode ter apresentado. E a melhor forma aí, Regis, se é procedente, é compor. Mesmo que... Aí pede para ele dar uma parte e você complementa. Tá certo. Essa pessoa aqui é uma pessoa que pede para não ser identificada e pede para não dizer também qual é a cidade. E a gente entende perfeitamente. Claro. Vocês vão ler a pergunta e vão ver a pergunta aqui. Saio todas as manhãs com o meu cachorro. Esta semana, ao atravessar a rua onde eu moro, torci o pé num desnível do calçamento, justamente quando fui desviar de um buraco provocado pelas chuvas e que já faz dois meses que está lá. Gostaria de saber se posso processar a prefeitura e pedir ressarcimento das despesas médicas. Esse consumidor, o consumidor anônimo, é claro que pode. Não só a prefeitura, inclusive o dono, o proprietário que deve cuidar da calçada. É responsabilidade. Pode entrar com uma ação no Juizado Especial, colocando como réu a prefeitura, que tem a obrigação de fiscalizar e exigir calçada decente. Eu sempre penso o seguinte, uma pessoa de baixa mobilidade, uma pessoa idosa com um cadeirante ou uma pessoa com deficiência visual. A gente tem que pensar no coletivo. Então, é o seguinte, pode entrar sim contra os dois. E aí, o que eu recomendo a todos os municípios que deveriam ter um comitê permanente para tratar e cuidar da mobilidade urbana. Não só a calçada, mas transporte, educação, etc., etc. Poucos fazem isso, não é, doutor Santini? Falando, doutor Santini, chegamos ao final do programa, já estamos quase em cima da hora e eu gostaria imensamente de agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu queria dar uma mensagem importante que a gente conviveu duas semanas aí de falta de produtos, etc., e alguns espertos, seja fornecedores, inclusive consumidores. Não compre produto quando tem essas situações atípicas e os preços são abusivos. Faça, faça, tenha educação no consumo, busca outra alternativa. Nós tivemos uma situação aí de ambulâncias que tinha prioridade em abastecer, essa ambulância saiu e vendiu a gasolina a 10 reais. E eu condeno esse sujeito, mas principalmente o consumidor que compra. Então, a gente tem que começar a pensar e construir esse Brasil que a gente tanto sonha e nunca chega. Doutor Santini, muito obrigado, muito obrigado ao telespectador. Nós vamos ficar agora com o programa Panorama e eu volto amanhã às seis e meia para tratar de direito do trabalho. Comigo estarão os doutor Paulo Dias e Diego Painha. Todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri